Fala galera tudo beleza aqui quem fala é o Zincraft Fala galera beleza e quem fala é o Zincraft galera como vocês podem perceber ainda nós estamos na mesma ilha só que agora vamos mostrar um negócio tá vendo isso aqui é o potato seed é a batata é a semente de batata e agora galera nossa nova atualização tem essa barra verde aí que mostra quanto ela já cresceu e aqui por enquanto a 4% eu achei um fertilizer e dá para fazer ela crescer mais rápido o meu o milho aqui ó ó o milho tá tá e essa é só que você usa aqui vai com a esquerda daí pode colher aí você pode colher já na hora é ó poteito dropa quanto eu tô uma só deixa eu comer você tá com quanto de fome olha cara é eu acho que é de acordo com os itens que a gente pega a gente aprende a fazer os crafting não 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 acho que não também porque ó eu tenho dois estiques e apareceu aqui no crafting 2 barra 3 de sticks mais um prego faz uma flecha sim tá vendo é que você tem arma aí alguma coisa arma eu tenho um arco só eu tenho uma arma aqui que é se eu colocar ela aqui no crafting ela vira 3 é bloated force vital script sabe ah sim aqui ó a gente tem que aprender a fazer também estruturas sim mas é só pegando madeira assim ó que aparece todas as estruturas aqui ó no meu não apareceu a estrutura o meu apareceu sua barricada não vai lá naquele na barricadas ali clica lá clica lá não tá vendo nada aí eu tô só que tipo não tem o não tem os itens suficientes né mas só a gente pegar sim não tenho como fala o negócio lá do chão a fundation precisa pegar madeira logo não com o quanto de postado eu tô com 30% e outras história tem uma barra de alguma coisa aqui uma barra de alguma coisa isso deixa eu ver se não tem como fazer pega aqui ó me come ela já aí você ficar com radioatividade e eu te dou aquela frutinha que você tem aí não, eu não fico com radioatividade não e galera agora nessa nova utilização também aparece tudo aqui ó, o arco, vira aí Dudu o arco tá nas costas do Dudu aqui ó, aparece o arco, a mochila, tá meio bugado ele na verdade aparece tudo aqui ó, a faca do lado, aparece tudo, é muito legal essa transmissão e como nós prometemos, agora a gente vai pra canalha e dali explorar e galera tipo, eu ouvi, no caso eu até, tava falando que tipo, a atualização tá chata, ah meu Deus, preferi a outra mas tipo, é questão de acostumar cara, eu comecei a jogar assim agora e eu tô gostando bastante da atualização, achei que melhorou muito eu também, achei que ficou bem mais simples pra fazer os crafting e tudo sim agora você vai ter que colocar certo na crafting table na crafting table, no equipment né, na verdade é, é e assim ficou bem mais simples, é só você clicar e puf, dá pra quebrar a ave com o braço agora né é, só que só, eu percebi que só dropa stick ó, vem cá é verdade, que a mão só dropa stick né ó, quebra aqui, me ajuda aqui né peraí que tem que tirar esse peda-mão você não tinha pegado madeira aquela hora? não, não dropa o log pra mim, só dropa o... aí ó, a gente quebra, agora faz a animação da árvore aqui ó aqui ó, madeira aqui ó ah, dropou deixa eu pegar aqui deixa eu ver se apareceu alguma coisa aqui e a gente tá com sede, tá com fome, tá sem vida e a gente precisa achar alimentos ah, aqui apareceu ó, realmente cara, aparece é, velho, isso né é, deixa eu ver quanto que tá isso aqui meu colete, meu colete tá full eu acho que ela colocou ali fora ah, depois você procura como fazer a fundação casa fundação casa cara, depois eu dou uma procurada mas vamos explorar essa ilha aqui, porque não precisa de alimentos, cara vem aqui, aqui nossa casinha aqui ó antes você não quer se separar que é melhor? não, o melhor vai ficar junto e tá ficando de noite, será que de noite eles ficam mais fortes? fica tem noite que eles ficam com olhos vermelhos eles ficam bem mais fortes e eles se enxergam bem muito, sabe? ah, sim ah, e agora também a gasolina nos carros ó, aparece no... coloca o móvel em cima dele e parece quanto gasolina tem nos carros deixa... qual será que dá mais dano? o taco de golfe ou a faca? uau um passo bem vou colocar o taco de golfe e galera nos ajudem aí nos comentários fala o que a gente pode fazer fala o que serve as coisas que a gente não sabia é dá um apoio aí calma aí que eu tô ouvindo zumbi ah não, seja não tá, ali tem outro deixa eu... pode cheirar ah é, vamos para as skill por falar isso aqui ó aqui ó aqui tem uma cenoura ó come aí pode comer, eu tô com 36 então, eu tô com 43 vou comer vou comer carote bom, mas vamos... qual o que? ahn... deixa eu ver aqui ó, agora tem classes, tem offense, tem defense e tem support no caso a support é mais track crafting, outdoors, comida e... defesa e... acho que seria melhor a gente fazer alguma coisa pra vida aqui ó sim porque a gente tá bem... eu vou pra minha vida então eu vou colocar imunite ou vitale ah, deve colocar B2 cadê imunite? é... tá no último, no segundo aqui ó no meio no defense? uhum tá qual que é o de... correr? de correr... não me lembro mas deve ser na espada aqui ó cardio? cardio eu acho que deve ser de vida né sim, não sei, eu vou voltar aqui também vou passar aqui do exercício e... parkour eu vou roubar tudo um pouco aqui ó tem maçante eu não tenho 8 pontos não, eu já... ah, já acabou tem maçante só tenho 7 pontos agora eu tenho 1 só beleza beleza ué tá ficando tudo vermelho meu deus meu deus vai dar ruim haha tô sentindo que a nossa morte tá chegando sim e tem cola ali ó que que é isso? olha aqui é um taco também de... de rock tá rola opa skype opa apareceu no skype hum aqui tem queijo eu vou comer hum eu acho que aquele queijo tava estragado como é que? deu radioatividade? deu, olha aqui pra mim peraí peraí eu sou gamer hum hum deixa eu comer isso aqui eita protege aí protege 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 uai é que eu dropei isso aqui mata ele aí cara tô comendo matei meu deus meu deus tô com 7 de vida de vida não de água e água não tem que fechar a água eu tô com 27 eu tô com 27 calma calma naquilo ali ó no post não mata o quarko quarko não aqui tem duct tape tem que fechar a água 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 tem que poder dar só entrar na água ali e tomar essa água né sim tem que poder dar muito mais fácil muito mais fácil muito mais fácil tem que tomar cola? hahaha acho que não né acho que não também acho que não também tem que tomar isso aqui vamos precisamos achar água cara sim água e mais água uma coelhida ah tem óculos qual coisa que você entra turn the floor é do tag life deixa eu olhar pra cima assim aqui na pizza deve ter alguma coisa ó bicho eu tô style acho que é vai tô com 5 de 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 água meu deus tem água aí? eu não eu não aqui tem salgadinho você tá com fome? humm não tô com 42 de fome 42 eu tô com 40 vou pegar tudo meu deus cadê a água? cadê a água? cadê a água? desculpa ah achei aqui você tá com quanto? 7? tô com 5 agora volta aqui na pizzaria achei suco ó cuidado não 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 fala da minha foto do Skype. Tá, calma aí que eu tenho que beber alguns. Você tá com 18? Tô, bebe mais. Tô, cadê você? Não, pode ir agora. Agora dá pra procurar melhor. Então eu que vou beber o meu. Onde você tá? Tô aqui na pitaria ainda. Tô indo pra... Pro banco. Eu tô aqui no banco também. Já? Só tem faca aqui. Prode de assassino. Meu Deus, eu acho que tá bem de noite. Agora tá bem de noite mesmo. Nem podia ter um relógio aqui, né? Eu já vim aqui, meu irmão. Ali tem um zumbi. Esse aqui. Tem uma mão, Terno. Esse zumbi parece cachorro agora. Bem, tem uns que vem arrastando, né? Sim. Tipo, correndo aqui. Aqui eu tô indo pra aquela café. Como que você clica pra flashlight? Eu não sei. Antigamente era C, né? Aqui vai. Ah, agora deu. Nossa. Meus olhos. O que foi? Na hora que eu acendei, deu... Parando. Tá. Bateria, bateria. Corre. Vamos, 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 vamos. Tá, eu tô aqui no café. Aqui deve ter alguma coisa. Aqui tem um copo de água. Olha. Aqui no café. Olha o que é o café. É, sabe aquela rua aqui, né? Ah, sim. Aqui. Nossa, dá pra enxergar essa lanterna aí de... Aqui dentro, ó. Vamos pegar. Um café. Não, no juice. Vamos. Aqui tem um comprimidor, ó. Eu tenho... Esse aqui na carne. Esse daqui é vitamina. Você tá com quantos de vida? Tá com 55. Eu vou tomar porque eu tô com 43. Vamos aqui. Vamos aqui. É, agora eu tô com 54. Vamos. Ah, achei a minha manaterna aqui. Minha manaterna? Eu quero. Vem aqui. Então, deixa eu... Eu tô aqui na... No casinho aqui. Eu tô olhando a sua água. Nossa, dá, né? É fácil, só de dar sinal de... Como que apaga isso aqui? Vai ouvir. Bate aí, não. Cadê a manaterna? Tá aqui, ó. Tá, deixa eu ver. Tá quase caduando. Cadê? Uma queda de FPS. Então, falta... Só explorar aqui agora, né? Dentro do barco. Calma aí que você já explorou a casa inteira, já? Já. Tá, eu acho que... Mas não dá pra colocar... Opa. Susto. Opa, porque meu arco não tá funcionando. Cuidado. Você vai pra trás. Tá, beleza. Quer ajuda? Não. Pode. Deixa eu equipar o arco do meu lugar do meu perno. Cuidado. Tem que tentar acertar só a cabeça dele. Se não conseguir acertar só a cabeça, ele morre com um tiro só. Sim, é que eu tô batendo com o machado. Não, não. Com o machado não, com... Com a montanha? Não. Com o taco. Não. Não dá pra enxergar praticamente nada. Eita. E o domino. Aqui, nice. Minha flecha. É verdade. Se colocar isso aí, um stick, dá pra fazer flecha. Sim. Skrip Metal. Compensa pegar Skrip Metal? Ah, não sei. Se tiver espaço, compensa. Dá pra não fazer foundation depois de ferro. Não vou pegar. Já peguei já tudo. Pickup Can dá pra fazer... É... Plantio depois, né? Sim. Eita, não sei aqui. Nice to know. Oh. Como chama isso aqui mesmo? É tonel, não é? O que? Espera aí. É container. É container, isso. Burro. Meu Deus. Os zumbis não morrem com um tiro só. De noite. Eu já sei como que eles vão morrer. Meu Deus. Cara, cuidado com o que você vai fazer. Deixa comigo, cara. Deixa comigo. Cadê eles? Cadê você? Eu tô aqui dentro do barco. Tô indo, cara. Tô indo. Cadê onde tem zumbi? Eu acho que alguém já matou. Deixa comigo. Deixa comigo. Aqui tem ovo. Calma. Nossa, que burro você. Errei. Caraca. Que que é isso aqui? É ele. Acho que tá vindo zumbi agora. Cacá. Eu também tô achando. Deixa eu já ir aqui pro meu arco. Ué. O que? Ah, não. Só tem mais uma barra. Quanto zumbi que tá vindo. Meu Deus. Tem bastante mesmo? Cadê? Sacuda. Onde você tá vendo zumbi? Calma aí que eu já matei, já. Achei um. Pronto, agora acabou. Caraca. Ué. Equipa, equipa. Eita, você não morreu. Corre. Pega a ferra. Meu Deus. Vai. 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 Dropei. Vou com 3 de vida. Socorre. Morreu? Como? Não faço ideia. Eu acho que eu tava com sede. Bom, galera. Vou esperar o Dudu chegar aqui e daqui a pouco a gente volta. Bom, galera. Conseguimos sair daquele sufoco ali daquela ilha. A gente não gravou porque... É. Né? Vamos fazer barulho ali. Não deu pra gravar. E ele tinha que esperar o Dudu. O Dudu chegou e trouxe um monte de zumbi junto com ele. Aí ele pegou as coisas dele e a gente saiu correndo. Pulamos na água e viemos pra cá. Aham, pulamos na água e viemos pra ele aqui do lado aqui, ó. E a gente tava pescando. Você tem um peixe ainda aí, Dudu? Pra mostrar pra ele. Tá aqui. Ó, calma. Calma aí, gente. Aqui, ó. Calma, calma, quebrão. Olha lá. Tá vindo outro. Peguei. Aqui, ó. Não, peguei não. Peguei. Aqui, galera. Pra pescar agora. Quantos anos você tá de fome, Dudu? Tô com 75. Posso tentar comer pra ver se vai dar alguma coisa? Pode. Eu acho que teria que esperar cozinhar. Sim. Mas vou testar primeiro. Tá. Deixa eu... Vim ali. Ó. Recuperou fome. Fome e sede. Ah, porque é peixe molhado. É, faz um pouco de sentido. Mas, galera, a gente vai terminar o vídeo aqui mesmo. Aí, amanhã, a gente tenta ir pra outra ilha, né? Sim. Só deixa eu ver um negócio. Deixa eu ver a parte aqui, ó. Aí, né, vai pro... Sumerside Militar ali, ó. Na base dos Militar. Sim. Ou a gente pode ir também pra... Deixa eu ver. Ou a gente pode construir a nossa casa, começar. Ou a gente pode tentar começar a construir a casa mesmo. Sim. E tá. Realmente, eu testando o negócio aqui, não dá pra quebrar pedra com a mão. A gente, galera, vai procurar alguns recursos do Inoff, que é a picareta, no caso, né? Que é o que a gente necessita, por enquanto. E daí a gente vai pegar os recursos e já tá tudo pronto, né, cara? Sim, a gente vai procurar os itenzinhos Inoff, para ficar muito chato, né, e pensativo. Sim, porque se procurar tudo, a gente, com certeza, já vai explorar tudo em vídeo, né? Uhum. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui, então. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.